Olha o beija-flor aí gente Hoje sou livre, sou criança, beija-flor Amante da beleza, sou um ser espacial Brindando a vitória do amor Hoje sou livre, sou criança, beija-flor Amante da beleza, sou um ser espacial Brindando a vitória do amor Ao ressoarem, ao ressoarem os clarins da folia O sonho, filho da noite, do infinito é o rei No paraíso da loucura, ao povo proclamou a seguinte lei Esqueçam os problemas da vida O trem, o dinheiro e a bronca do patrão Vem-se em suas marmitas E no alto preço do beijão Joguem fora a roupa do dia-a-dia E tomem banhos no chuveiro da ilusão Joguem fora a roupa do dia-a-dia E tomem banhos no chuveiro da ilusão E olhem, olhem Olhem, o céu que maravilha Retardos de nuvens bordados de estrelas Quando o sol e a lua brilham a natureza Vem mostrar sua beleza Tudo neste mundo é encantado Como desportar da primavera Tirem do passado a nobreza E do futuro a magia da surpresa Entrem no jardim das delícias Pela porta da imaginação Quem é a fantasia mais linda Delírio neste canto de emoção Hoje sou livre, sou criança, beija-flor Amante da beleza, sou um ser espacial Brindando a vitória do amor Hoje sou livre, sou criança, beija-flor Amante da beleza, sou um ser espacial Brindando a vitória do amor E abençoarei Abençoarei, abençoarei A família, o sonho Filho da noite, o infinito é o rei No paraíso da loucura Ao povo, o companheiro A cadeia de lei Esquerda os problemas da vida Por tempo, o dinheiro e a droga do padrão Não perdem suas famílias E do novo preço do feijão Jovem fora, a roupa do dia a dia E tomem donos no chuveiro da ilusão Jovem fora, a roupa do dia a dia E tomem donos no chuveiro da ilusão E olha aí Homem, o seu primeiro brilho é pecado E tudo esportado as estrelas Quando o sol é numa briga da natureza De mostrar uma beleza Tudo nesse mundo vai encantar Vamos esportar a primavera Que lendo o passado a loucura E tudo mudou a magia da surpresa Entrem no chuveiro da delícia Pela porta da imaginação Criando fantasia mais linda Vem virem nesse caso de amor Vem sorrir e sorrir e sorrir e sorrir essa feijão A grande da brilheta Tudo bem se faz ganhar Obrigado a vitória do amor Vem sorrir e sorrir e sorrir essa feijão A grande da brilheta Tudo bem se faz ganhar Obrigado a vitória do amor Vocês são livres e sorrir essa feijão A grande da brilheta Tudo bem se faz ganhar Obrigado a vitória do amor